Música Eles tiveram aqui uma vez, fizeram um mapeamento aqui dentro, marcaram as casas, mas depois não voltaram mais. Música Até agora a gente não tem informação nenhuma. Houve dois contatos, na verdade três contatos com a Itaz Engenharia. O primeiro contato deles foi no ano passado, em janeiro. Onde aquele rapaz entrou em contato com nós e depois em janeiro de novo ele voltou a falar conosco, dizendo que havia perdido a concorrência, que ia ser nossa testemunha, que ia vir a nosso favor se eles tivessem perdido a concorrência. E depois, dias depois, veio a Itaz Engenharia com a concorrência, no caso tinha ganho a concorrência. Música Eu pretendo sair, né? O primeiro lugar é que é uma área de risco, né? A gente tem visto muitos aeroportos dentro da cidade, tem caído, tem saído fora da pista e atingindo o povo, né? Eu prefiro sair, porque fazer obras aqui, a gente já foi pra ver e disseram que aqui não fazem obras. A Nazareta há mais de 10 anos no cadastro e eles não fazem obras nenhuma, é só paliativa. Aí eles não vêm comunicar a gente de nada, eles não nos passam a resposta que a gente precisa. Então tá tudo parado assim, ó. A gente tá por fora. Você já teve contato aqui, ou tu sabe quem tá tendo contato com a empresa, com a Itaz, com a Fraplode, com o Demar? Não, não. Não sei de nada. E de onde vocês estão tirando essas informações? Da TV? Pelo que a gente sabe, uma parte da vila iria pra ali, né? E se começar pelo número 1, daí eu entro nesse número. Do número 1 até o 300 e pouco, eu não sei certo. O motivo que eu tenho é mínimo, que todos querem, os que querem sair. Não investe em nós, esquece de nós. Esquece. Não por morar aqui, é bom de morar. Mas não tem infraestrutura aqui. Sabendo um contra uma coisa, outro contra a outra, né? Então a gente não... E eu não gosto de comentar isso pros outros, que o fulano falou uma coisa, aquele falou outra, né? Tem que saber uma coisa concreta. Se não tiver uma coisa concreta pra sua família daqui, todo mundo fica dependurado. Todo mundo fica descontento. Agora foi sábado que teve uma reunião e eles disseram que vão ter uma outra e no dia 9 vão nos passar alguma coisa concreta. Mas até agora a gente tá assim, ó. Não tem resposta de nada. Ninguém explica nada pra nós e eles acham que tá tudo certo. Na verdade, tão violando um monte de direitos que tem e, na verdade, eles não tão nem dando bola pra gente. A gente não quer brigar por quem quer sair ou não, ou quem quer ficar. Mas a gente quer, na verdade, tá se importando com todos. Tem muita gente que pensa que, não, o pessoal da Associação que tá agora quer ficar. Tá, a gente vai lutar por quem vai ficar ou por quem tiver que sair. Aquela zona ali do Senhor do Bom Fim era tudo campo e água. A gente não sabe se a estrutura das casas vai ser boa, porque pode começar a rachar com o tempo, né? Porque ali era uma zona alagada. Eu nunca fui lá pra ver, ali não vi as casas. Eu vi só de longe, de perto eu não cheguei. Eles prometeram que ia ter uma escola dentro de cada loteamento e um posto de saúde. Ia ter um galpão pra reciclagem, pra quem trabalha na reciclagem. E coisas desse tipo. Mas entre eles prometeram fazer, disseram que ia ter creche também, a gente não sabe. A maioria do pessoal tem cadastro. Eu, por exemplo, tenho o cadastro da casa e o cadastro do boteco aqui, né? Porque eu vivo dali. Só que até hoje eles não disseram nada concreto a respeito do comércio. Uns disseram que eles iam dar a área pra gente construir, outros disseram que iam dar uma área pequena construída. Então a gente não tem certeza de nada. Mas eu tenho o cadastro da casa e tenho o cadastro do bar. Porém, no começo eram 1.500 famílias quando a gente começou, né? Porque eu ia em todas as reuniões e eu sabia que eram 1.500 famílias. Hoje eu tenho certeza que já passa de 2.000. Só dos meus, por exemplo, quando foi feito, eu tinha 3 filhos em casa. Hoje os 3 filhos são casados. Então, quer dizer, são 3 famílias a mais. É isso que eu me refiro. Então, e assim por dia, porque faz mais de 10 anos que tem esse cadastro. Então, teria que ser reatualizado e aí vai ter moradia pra todos? Não sei, olha a coluna. Quero casa, eu não quero apartamento. Eu não aceito apartamento, porque eu sou as mágica, eu tenho problema de coluna pra subir escada sem chance. O pessoal do aeroporto nos diz que agora a infra-aérea saiu fora, que é só os alemães, a fra-porte, né? Então a gente não sabe o certo, quem. Mas quando a gente começou, no caso, essas reuniões, essas coisas, era uma obra da União, do município e do Estado, né? E mais o aeroporto. Então, no caso, eram 4 responsáveis. Agora, já estão dizendo que o aeroporto está fora e o município está fora. Quando começaram, disseram que tinham dinheiro pra obra toda, agora já dizem que não tem. Então a gente fica assim perdido, né? Quem vai dar uma resposta certa? Tivemos aqui um contato. O pessoal do Demab, junto com a Itazia Engenharia, vieram aqui e distorceram pra nós. Sério que não tinha jeito, que nós íamos sair e que era isso. Era só esperar vir e fazer o cadastro, o cadastramento das pessoas, as contagens. A Itazia apareceu assim, foi num domingo, chegaram eles aqui e começaram a andar na vila e falar pras pessoas que iam sair, que iam fazer cadastramento, que não tinha, que iam entrar e fazer o cadastramento. Na ocasião ele ainda falou e disse pra nós que não adiantava a resistência porque resistir era pior, que eles eram acostumados a lidar com esse tipo de coisa. E muitas vezes aconteceu lá, pra onde eles eram acostumados com essas emoções, já aconteceu lá de eles virem com patrolas. E ele chegou a comentar que chegava a sair sangue das canetas, seria o termo que ele usou assim, que não adiantava. Não adiantava fazer nada, se não só aguardar e esperar acontecer. Então era melhor não reagir, era melhor não ouvir nenhum obstáculo, nem nada, pra que eles pudessem fazer o serviço deles e mais rapidamente nós sairíamos daqui. 364 moradias no Senhor do Bonfim e o restante, como foi dito, lá pros irmãos Marista, que seria o Timbaúva. Não apresentaram nada, tudo que a gente tem é o que está no jornal. A gente não tem nada de laudo técnico, a gente não tem nada de nada, não tem ninguém mostrando nenhum papel. Teve uma outra ocasião aqui que veio aqui um, como é que é, da Infraero, não sei quem era, mas ele era um cara, um rapaz de cargo alto na Infraero, chegou aqui e disse, tá vendo essa rua aqui? 50 metros pra lá vai sair e uns 150 metros pra lá vai sair. É nessa reta aqui. Falou assim e não disse pra nós, como assim? Não mediu, não olhou só, chegou numa esquina e olhou aqui no mapa e disse, ó, 50 metros pra lá nós vamos sair e 150 metros pra lá. Daí depois disso que ele saiu, já apareceu já uma matéria no jornal também, dizendo que a Infraero já tinha vindo aqui, tinha medido a área e estava tudo certo. Então não tem como isso, não tem como. Isso também, assim, pra mim isso aí tá acontecendo no grito. Vão lá, o povo é ignorante, o povo não sabe de nada, vamos lá que era isso. O cadastro de 2010 que eles fizeram são 364 famílias no Senhor do Bom Fim e mil famílias nos Irmãos Maris. Não coincide com a realidade de hoje. Moro, meu filho um mora ali, outro mora atrás e a minha filha mora lá embaixo. Seria bom pra ti que todo mundo fosse junto? Todo mundo, claro. E ainda eu tenho a minha mãe aqui, meu sobrinho nos fundos, a minha irmã lá do outro lado. A gente tem bastante gente, a gente gostaria que ficasse todo mundo mais ou menos próximos, assim, né? Não digo de casa uma do lado da outra, mas na mesma, mesmo loteamento no caso, né? Vai sair? Precisa sair? Quem vai sair? E pra onde vai ir? Essas são as nossas questões, que é o nosso questionamento. Vamos sair daqui? Vamos. Quem? Pra onde vai levar todo mundo? Por que remover uma parte pra um lugar e outra parte? Por que a divisão da nossa comunidade? Como é que alguém assina uma divisão de uma comunidade e a comunidade não tá sabendo? Acredito que nessa audiência vai vir alguém e vai explicar pra nós, ó. Vai, o aeroporto vai até ali, o aeroporto vai pegar essa área, o aeroporto vai pegar outra área, vai sair todo mundo. Essa audiência é pra dizer alguma coisa pra nós que até agora a gente não sabe. Porque nós temos que ter uma coisa concreta, concreta pra onde que vai, quem vai sair e o que que vai ser feito com quem que vai ficar. Porque não adianta a gente pensar nós que vamos sair e o pessoal que vai ficar. Aqui é uma zona bem localizada. A gente, eu por exemplo, se eu dissesse assim, ó, que aqui é ruim de morar, não é ruim. Aqui é um lugar bom de morar. É perto de tudo, tem supermercado, hospital, tudo perto. Ah, isso é verdade. Eu gostaria mesmo que eles nos informassem sobre o projeto das casas, como vai valer os critérios pra escolha, pra quem vai pra onde. Começo do ano passado, veio um pessoal da Itaz Engenharia aqui e vieram e começaram a tirar foto, deram uma olhada nas casas, mediram, fizeram algumas perguntas e disseram que logo, logo eles iriam entrar aqui pra fazer o cadastramento e realizar essa contagem do povo e tudo aí. Só que isso não aconteceu no primeiro momento, no primeiro mês de janeiro. E daí esse rapaz entrou em contato com nós e disse assim, olha, se vocês, vocês vejam lá, se eles perderam a concorrência da Itaz, se nós perdemos a concorrência, eu vou ajudar vocês no processo. Eu vou ajudar vocês no processo. Então, se nós perdemos a concorrência, outra pessoa não vai ganhar. Eu vou ajudar vocês no processo. Foi isso que ele falou. E o que você ia ajudar no processo? Eu acho que ele sabe alguma coisa que nós não estamos sabendo, né? Porque não tem como. Até agora, segundo o nosso Demab daqui, segundo as pessoas, informações que a gente vê pelo jornal, não tem jeito. E daí ele que tá por dentro do assunto, achou uma solução, achou um jeito, né? Então tem alguma coisa que tá errada e a gente não sabe, né? Por isso que a gente gostaria de saber agora, nessa audiência, a gente vê o que tá acontecendo. Cadê esses papéis? Cadê esses documentos que ninguém mostra pra nós? Só vamos sair e pronto? É complicado isso. A gente tem o direito. A gente tem o direito.